Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato. E no vídeo de hoje é meio que a gente vai ter que ser uma pessoinha suja, mas vai ter que fazer umas coisinhas diferentes. Vocês já vão entender, calma aí. Mas vai ser tipo, diferente do diferente. Bom, do último episódio pra cá, eu fiz algumas coisinhas na minha casa, como o meu sistema de baús. O problema é o seguinte, minha casa tava bonita, legal, casinha nova, né? Aí hoje eu entrei no servidor e meio que alguém trollou minha casa. Pela metade! A minha casa tem algumas partes que tá de terra e algumas que não, mano. Olha as faias, mano. Os caras trollou minha casa pela metade, nem pra trollar tudo. Mas ficou muito bom, eu tô quase deixando. E bom, essa parte que eu não gostei, mexendo nas minhas trapdoor, tadinha delas. Volta, trapdoor, volta. A parte boa é que meio que eu já sei quem me trollou, vocês me contaram. E quem me trollou foi nada menos que o homenzinho de ferro ali. No caso, o Carlinhos. Hoje a gente vai fazer uma trollagenzinha com ele, mas vai ser diferente do que vocês estão acostumados a ver. Vocês vão gostar, eu acho. Espero, tomara. Gente, gostaria de estar pedindo pra todo mundo deixar o gostei no vídeo. É, ó, eu vou falar, eu acho que não dá. 20 mil gosteis, é uma meta bem grande, bem alta. E se conseguir, eu vou ficar muito feliz. Se não conseguir, tá de boa, mano. Só de você estar assistindo o vídeo, já muda totalmente o meu dia. Ultimamente, eu sei que eu tô agradecendo muito aqui nos vídeos, assim, parando pra agradecer. Porém, é que meio que, eu não sei o que fazer, sinceramente. Vocês estão fazendo muito mais do que eu tô pedindo. Vocês estão sendo mais do que incríveis, sendo surreal. Eu tô indo dormir muito feliz todas essas noites, com um sorriso gigante no rosto. Graças ao apoio que vocês estão dando, o carinho, o amor. E meio que eu, tipo, eu não tenho o que fazer. Tipo, eu não consigo saber alguma coisa que eu posso fazer em troca pra vocês. Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é agradecer. Então, muito obrigado por tudo. E se você não é inscrito e quiser dar uma chance, se inscreve aí, mano. Se por acaso você não curtiu o canal Algo do Tipo e você for novo, você pode se desinscrever depois. Eu tô quase chegando a 400 mil inscritos, então dá uma força aí. Enfim, é... O carinho trollou nossa base, mas eu escolhi uma Rory of the Shifting. Esse negócio aqui. Ela é uma varinha que eu posso trocar um bloco pelo outro. Então, bom, pelo menos, se fazer a trollagem vai ser fácil. Vamos começar com isso que vai ser uma boa, então. Eu tenho o End Brick aqui? Não, eu botei aqui, né? Bom, pelo que eu me lembro, com essa varinha, é só dar um Shift-click aqui com o End Brick. E daí eu venho aqui nessas Dirt e dou um tapa. Pera, era assim ou não? Não, tem que vir nas Dirt, né? Não dá pra trocar End Brick pra End Brick. Pera aí. É, assim mesmo. Foi. Tá, e agora é só indo com calma aqui e desfazendo a trollagem. O único problema é que como é muito bloco, com certeza vai ter algum que não vai destrocar. Mas com o tempo a gente vai fazendo. Não dá nada, não. Ah, na real, eu tava reclamando que ele não fez a trollagem completa nos trolões da minha casa toda. Mas pra ser sincero, foi bem melhor. Por mais que esse negócio faça automático aqui, com certeza vai passar algum bloco e vai me deixar com toque depois. Eita, tem alguns blocos que acabou virando grama e daí eles vão ter que trocar na mão, acho. Pera aí. Deixa eu virar aqui. Nessa daqui também. Essa paredona aqui gigante. Tá, acho eu que foi tudo. Vamos ver aqui dentro. Tá, definitivamente não foi tudo. Tá bom. Eu acho que foi tudo. Vamos guardar os blocos aqui? E agora entra a parte legal. Vamos lá na casa do Carlinhos, dar uma exploradinha e ver como que a gente vai trollar ele. Tá bom, tamo aqui na base do Carlinhos, porém a base dele não tem nada. Não tem problema. Não, acho que talvez tenha alguma coisa aqui dentro. Deixa eu descer. Nada. Nada? Tá. A base dele tem muitos andares de nada. Isso é um problema. E então, eu não sei muito bem como que eu vou trollar ele. Pera aí, 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 pera aí. Tive uma ideia, tive uma ideia, pera aí. Eu tenho clay, né? Eu tenho clay. Se eu pegar quatro clay, fizer um bloco de argila e esquentar esse bloco de argila e esquentar esse bloco de argila. Tá bom, mas não é só isso daqui é trollagem não. Calma, calma, não é só isso daqui não. Isso daqui é só brincadeira à parte. Tá, pensei na trollagem. Tamo aqui na casa do Carlinhos e agora o bagulho é o seguinte. É, eu vou pegar os itens dele e eu vou esconder, mas de um jeitinho diferente. Eu tô vendo aqui e ele tem pouca coisa, então eu vou pegar essas poucas coisas aqui só pra ele ter que ir atrás e daí lá que vai rolar a trollagem. Bom, vamos montar o caminho pra depois fazer. Primeira coisa, eu vou colocar uma placa aqui, quer ver? Vou colocar uma placa falando pro Carlinhos vir nesse bloco aqui e cavar pra baixo. Calma que vocês vão entender, calma que vocês vão entender. Pronto, botei a primeira placa. Vá para menos 925, 163, 1110 e cave pra baixo. Traço L. Eu sou L. Vou colocar uma placa aqui. Desce no andar mais baixo e acha a placa. Traço L. Tá, coloquei uma placa aqui também no primeiro andar embaixo dele. Vou colocar, desce no andar mais baixo e acha a placa. Porque daí ele vai descer aqui e ele vai achar a placa lá. Ele vai ler. Vocês vão entender, vocês vão entender. O bagulho aqui é muito cérebro. Depois o Carlinhos vai chegar nessas coordenadas aqui, que na hora vai ter uma terra com grama e ele vai cavar pra baixo. Tá, vamos fazer um caminho aqui. Peraí que eu tenho uma pá aqui, quer ver? Tá, cadê o meu portal do Adder? Tem que alinhar com aquilo ali. Tá, isso vai ser complicado. Tá, agora é só encontrar aqui com aquilo ali. Beleza, foi. Tá, fiz um túnel daquele buraco da casa dele até o meu portal da Twilight. Deixa eu só arrumar esse túnel agora, que senão os caras vão descobrir, né? Gente, o Carlinhos tá online. Gente, o Carlinhos tá online ali, ó. Gente, olha só. Olha só a tática. Carlinhos? Oi, é... O gringo tava te procurando, cara. Ele tá perto da base do pack do Mike, cara. Ele falou que iria falar com você. É, mano. Vai lá, vai lá, mano. É ali do ladinho. Vai lá, louco. Fala com ele. É pertinho da casa do pack do Mike, mas não... Vai andando, não dá TP, não. Vai, Carlinhos, vai. Peraí, deixa eu ver o waypoint aqui. Vou mandar no chat. Pronto, tá aí no chat, ó. Só clicar em ADD, Carlinhos. É pertinho, é... Meio minuto andando, você chega lá voando com essa varinha aí. Gringo. Oi, oi, tô ouvindo. Quebra uma pra mim. Enrola o Carlinhos, enrola o Carlinhos. Distrai ele. Ó, ele vai chegar em tu. Engana ele, enrola ele e faz o que der, tá bom? Fazer o que? Enganar? Enrolar ele? É, o Carlinhos do play. Precisa de pelo menos uns 5 minutos, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos ter que fazer o bagulho aqui na velocidade da luz mesmo, né? Não vai dar pra fazer o bagulho do jeito que eu queria. Então vamos só iluminar os caminhos aqui só pra não nascer bicho, ele achar. Pronto, o caminho tá pegando. Agora, eu tenho aquelas coordenadas... Eu vou tirar a print das coordenadas da placa e eu vou tirar a placa e depois coloco de novo. Porque se eu for deixar agora, não vai dar bom, não. Quebra a placa. Quebra a placa. Pronto. Quando eu terminar tudo, eu faço as coordenadas com as placas. Eu acho que ele não vai suspeitar de nada por enquanto. Vamos pra tua light, é melhor. Tá, tamo aqui na tua light e o Carlinhos vai vir parar aqui, acredito eu. Então, vamos voar um pouquinho pra longe só pra fazer ele andar. Só pra fazer ele andar mesmo. De boassa, de boassa, de boassa. Caraca. Ô, vamos colocar uma placa aqui na floresta escura que eu tenho medo? Ah, não, não. Na entrada, na entrada. Eu tenho medo de entrar aqui. Tô cego. Eu vou colocar... Deixa eu fazer um teste, peraí. Se eu pegar a placa, colocar ela assim, vier pra cá, colocar ela aqui e sair. A placa continua escrita? Tá. Tá bom, é o seguinte. Eu vou fazer o Carlinhos vir até essas coordenadas aqui e vou colocar essa placa aqui escrito Volte e cave debaixo do portal. Cinco blocos só pra fazer ele ir e voltar. E eu vou colocar a placa aqui dentro. Daí ele vai ver essas placas aqui e ele vai ver que vai ter que entrar ali pra ler a placa. Tomara que ele não consiga ler e ele tenha que entrar ali. Mas se ele conseguir ler de longe, tá bom. Tá bom. Qual que é as coordenadas daqui? Pronto. Peguei as coordenadas. Vou fazer o Carlinhos vir até aqui. Então, peraí, peraí. Eu tenho que ir até o portal de volta agora. Tá, coloquei uma placa aqui. Carlinhos, vá até menos 1042, 37, 850, traço L. Ele vai ali e daí ele vai ter que voltar. Ele vai ter que ir embaixo do portal. Daí aqui eu quero colocar o item dele. Peraí, deixa eu ver como que funciona aqui. Tá, eu quero colocar os itens dele nesse baú aqui. Acho que vai ser uma boa. Beleza, então a gente só tem que ir pra casa e pegar as coisas dele. Vai ser legal. Gente, tô aqui. O gringo apareceu na minha casa e querendo me dar um presente. Então, gringo, que treco é esse aí, mano? Isso aqui é um dinossauro de presente pra você, velho. Bota ele no chão, gringo. Não, mas ele gosta de ficar no colo, velho. É um dinossauro de colo, mano. Você gostou dele? Eu não consigo pegar ele no colo. Eu tô falando que não é meu. Ih, rapaz, ele não gosta de você, não. Sabe por quê? Porque você rejeitou, hein? Peguei, peguei. Rodriguinho é meu, Rodriguinho é meu. E agora? Ai, que coisinha fofa, mano. Oi, você tá muito bonitinho, velho. Como que eu cuido do Rodriguinho? Me ajuda. Ó, vem aqui fora aqui. Peraí que o Rodriguinho tá pesado. Ó, faz um cercadinho pra ele. Não, ele é pesado não, ele é pequenininho, velho. Ó, você faz um cercadinho pra ele. Aí ele come grama, cara. Se tiver grama, ele come, tá ligado? Coloca ele no chão aí, vamos ver. Rodriguinho, come, filho. Come, filho. Ó, usa esse livro aqui, ó, pra ver se ele tá com fome. Eu clico nele com o livro? Isso, ele tá se acostumando ainda, né? Caraca, gente, o gringo deu um mussauros pra gente. Ele é neném e é menina. Gringo! Oi, acho que ele... Não sei se ele tá gostando daqui não, viu? Então, o que eu ia falar é o seguinte. Eu vou ter que mudar o nome do Rodriguinho. Por quê? Eu cliquei no livro, né, e eu descobri que é Rodriguinha. Ah, é Rodriguinha. É, para de quebrar a comida dela. Ah, peraí, ela toma água? Ela toma água. Como que faz a água dela? Ela tá cansada, velho. Você só coloca no chão água. Eu boto, tipo, uma água aqui nesse buraco, então? Tipo isso? Isso, quer ver, ó. Dá água pra ela. Toma água, filha. Ela tá querendo água? Não. Ah, se ela não tá precisando de água, então ela não vai beber água. Tá, e ela tem que fazer cama? O que mais tem que fazer? Então, deixa eu te dar um item aqui, ó, quer ver? Fica aí, filha, não corre não. Gente, a Rodriguinha é tão fofa. Ó, 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 a Rodriguinha abriu a boca. Gente, é o seguinte, mano. Eu vou fazer um stories lá no Instagram da Rodriguinha, mano. E daí, comentem se a gente devia fazer um quarto pré-lolon lá no meu Instagram, no meu stories. Ela deitou. Não, calma, ó. Esse pique, né, irmão, aqui, ó, é um feeder. Você coloca ele dentro do cercadinho dela, tá vendo? Aí você coloca a comida aí dentro. Você pode colocar maçã, grama, entendeu? Ó, tem umas maçãs aqui que eu vou colocar pra você. É só comida saudável? É, ela não vai colocar um McDonald's pra ela, não, velho. Que ela acha que ela não vai comer, não. Ok, 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 ok. Entendido. Ela come bastante, hein, ó. Ela vai comer cenoura, ela vai comer todas essas coisinhas aí, velho. Bom, bom. E tem que fazer cama? Não. Ela é um dinossauro, né, velho? Sei lá, né? Tá, então, teoricamente, eu tenho que deixar a água, umas gramas legais e o feeder. Só isso? É, é isso aí, mano. Uma água assim, tá vendo? E um cercadinho pra ela não fugir, né? Gostei. Então, agora, você oficialmente é o tio da Rodriguinha, tá bom? Eu sou o tio da Rodriguinha? Rodriguinha. Deixa eu tirar uma foto, deixa eu tirar uma foto. Pera aí, pera aí. Vem cá. Tira uma foto, tira uma print. Gente, x... X... Tirei uma foto do gringo com a Rodriguinha. Ficou bonito, hein? A Rodriguinha, no caso. Olha lá, mulher, ela é muito fofinha, velho. Ela é muito fofinha, mano. Ó, então é isso aí mesmo. Eu vou indo aí. Tamo junto. Vem visitar ela, hein. Você é tio dela. Eu vou visitar ela. Eu venho aqui todo final de semana. Até mais. Tá bom, tchau. Tá, gente, eu adoro que mato. Do nada aparece alguém na minha casa, no meio da minha trollagem e me dá um dinossauro. Rodriguinha, séria bem-vinda à família. Gente, por enquanto, eu não tenho como fazer muita coisa pra ela. Então, vamos só colocar ela no nosso quarto, porque eu acho que é justo ela... Não, eu vou fazer um quarto só pra ela. Ela merece um quarto só pra ela. Acho que no segundo andar. Tá, ó. Aqui tem tudo que ela precisa. Deixa eu colocar a luz, que a Rodriguinha tem que estar bem iluminada. Ela tem que estar feliz. Luz aqui. Luz aqui. Não, eu vou deixar uma luz só, porque vai que ela quer dormir. Vou colocar a luz só aqui. Daí que vai estar mais escurinho pra ela dormir, se ela quiser. Pegar aqui o nosso bagulho de alimentar ela. Tá com bastante comida. Tá, isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Vamos pegar a água. Alô, LG? Oi! Ô, vem aqui conhecer o primo. O primo da Rodriguinha. Pera aí que eu tô fazendo o quartinho, tô indo. Pronto, fiz um quartinho aqui pra Rodriguinha. Deixa eu pegar ela. Calma aí, vamos pegar ela lá fora. Que isso? Que isso? É o primo da cidade grande? Cadê a Rodriguinha? Rodriguinha? LG, cadê a Rodriguinha? Ah, para. Eu só fui fazer o quarto dela. Como que ela sumiu? Cara, como você deixa um dinossauro criança assim sozinho, velho? É um dinossauro. Como que ia sumir um bicho tão fofo? Rodriguinha, vem cá, filha. Vem cá, filha. Aqui, vem cá, vem cá. Ela tá brincando, ela tá brincando. Você achou? Você achou ela? Achei ela, ela tava brincando. Ah, nossa, eu fiquei com medo, velho, que tinha água ali, mano. Tira uma foto dela comigo com o primo, vai. Tira uma foto nossa. Tira, tira. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. X! Foi? Ficou muito fofinho, mano. Ficou muito fofinho, mano. Ele é fofo. Ele é rebelde. Ele tá na hora de mimir, cara. Tá na hora de mimir, mano. Ele tá aqui à noite ainda. Eu fiz um quarto pra ela, vem ver. Ainda não tá pronto, mas tá começando. Vem cá, vem cá. Peraí, você fez um quarto pra ela? Ela não vai ficar muito grande, não? Ela merece. Peraí, ela cresce, que tamanho? Ah, vamos ver. Ela fica do tamanho do Robson. Ah, ela acaba nesse quarto. Depois eu faço esse andar inteiro só pra ela, ó. Caraca, velho. Mas não vai ficar muito bem apertado pra ela, não? Depois eu vou fazer esse andar inteiro ser só dela. Ah, entendi. Vai ser tudo dela aqui, né? Sim, por que o Feeder tá jogando tanta comida? Sei lá. Será que ela tá com fome? Sei não, mas ó... Ela tá comendo, não tá? Ainda não vi nada. Eu botei uma luz aqui... Ela tá indo buscar... Não, não, não. É que assim, o item tá indo no chão, ela não tá pegando, entendeu? Porque a gente tá perto, assim, ó. Ela tá comendo, ela tá comendo, ela tá metendo na boca. Ela tá comendo, velho. Olha lá, caraca, moleque. A Rodriguinha é a mais braba, hein? A Rodriguinha é fofa, né? Olha ela, mano. Olha lá, ela vai me mirar agora. Eu vou pôr uns matinhos aqui que ela queria. Ela vai me mirar agora. Cara, mas é só isso mesmo. Eu vou indo lá, mano. Eu vou entregar mais um dinossauro de presente pra alguém. Pra quem que eu entrego um de presente, mano? Pra quem? Pistarquinho, dá um pro Pistarquinho. Um pro Fênon, um pro Fênon, um pro Storquinho. Ah, um Fênon, beleza. Eu vou lá entregar um pro Fênon. Tá bom. LG, valeu, mano. Tamo junto. Obrigado pelo presente. Tá, gente, seguinte. Bom, o gringo me falou que a Rodriguinha vai crescer bastante. Então, eu acho que é errado deixar ela nesse quartinho, até porque ele é pequeno. Vamos mudar ela pra esse quartão aqui rapidão, daí a gente continua a trollagem já já. Deixa eu pegar ela aqui. Não, vem cá, fia. Vem pra cá. Daí eu vou pegar esse animal feeder dela, vou colocar ele mais ou menos aqui no meio, que é um lugar bom. Deixa eu espalhar a luz aqui pra ela tá iluminada, né? Beleza. Tá, e aqui, por enquanto, eu vou ter que dar uma tampada. Então, deixa eu botar mais uma luz e pegar mais engine. Tá, ó. Desse lado eu coloquei um montão de grama e aqui tem um animal feeder dela. Acho que não vai faltar nada pra ela agora. Tem bastante comida, então acho que tá tudo de boa. Vamos deixar ela aqui de boa, então depois que a gente tiver ela é melhor. É nóis, Rodriguinha? Tamo junto. Tá bom. Deixa eu ver se eu tenho algum baú aqui gigante. Hum, não. Eu tava pensando em fazer algum baú bem grande e colocar os ítens do Carlinho lá dentro. Bom, o Obsidian Chest tem um tamanho considerável, na real. Deixa eu ver se na minha casa antiga ainda tem aquele Obsidian Chest. Daí eu posso só duplicar ele. Acho que vai ser uma boa. Hum, não. Quem sabe não vai ser uma de baú. Ah, beleza. Tá aqui. Eu só valo ele no MC. E agora é só a gente vir aqui na base do Carlinhos. Ele tá offline, né? Tá, beleza. Tá bom. Tudo que tiver nessa área aqui é dele. Vou pegar o Deus do table dele pra ele não ficar tipo... Ah, caguei pro mozinho e vou fazer outro. Vou levar isso aqui também. Não sei o que é isso, mas vou levar. Vou levar esse estreco tudo aqui também. Tem MC esse bagulho, caso ele perca? Tem, então vou dar shift click. Se planta aqui não tem MC, então vou quebrar na mão pra não dar problema. Ah, vai ser a melhor donagem do mundo, Carlinhos. Mal pode esperar. Deu tudo certo aqui? Voltou tudo? Voltou tudo. Beleza. Agora eu venho aqui bem rápido. Ó, a velocidade da luz. Abra a porta. Coi, 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 coi. Pega o baú. Coi, 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 coi. Deu. Tamo com o baú com todos os itens do Carlinhos. Entra na tua light. Pula aqui no buraco. E pronto. Tá aqui seus itens. Seus itens, Carlinhos. Tamo junto, nenê. Traço L. Gente, ainda não acabou a trollagem, tá bom? Agora, como o Carlinhos vai ficar tipo... Nossa, o LG pegou meus itens, sei lá o quê. Vamos colocar alguns presentes aqui pra ele. O Carlinhos tá sempre sem armadura, então vamos colocar uma armadura aqui pra ele. Vamos dar um Time in a Bottle pra ele, que é bom o item pra poder acelerar o tempo. Vamos dar um Pet de XP. Eu vi que ele tá usando Waystone. Vamos também dar uma Warpstone pro Carlinhos. Vamos dar um Pet de Casa, que também é um item bem legal, acho que vai ajudar ele. Eu vou dar uma Alchemical Bag Azul, porque a skin do Carlinho é azul e Alchemical Bag é muito roubado. Vou dar uma Thompson, óbvio, né? Vou dar um Ovo de Trovão, porque eu acho engraçado. Vou dar uma vara de pesca pra ele. Vou dar Plástico, porque é um item chato de fazer. E Grays of Infinite, que também são um item chato de fazer, daí ele pode ficar com MC. Eu vou tentar dar tudo o que ele pode precisar de útil na vida dele. O bagulho é o seguinte, o Carlinhos vai vir aqui, ele vai chegar achando que ele foi trollado. E eu vou encher ele de presente, peraí. Esse é o meu plano, vai fazer uma trollagem reversa com o Carlinhos. Obviamente os diamantezinhos, né? Porque quem não quer um diamantezinho? Bota os diamantezinhos aqui, bonito. Vou dar uma Nether Star, porque é chato de conseguir também. E vou dar um livrinho. Calma aí, deixa eu... Eu tenho um livro. Tá, deixa eu fazer um livro rapidones. Aqui, beleza, bota aqui, aqui, aqui. Opa, não vai assim? Tá. Pronto, livro com pena. Ah, eu vou salvar o MC dele, porque ele é legal. Tá, fiz um livro aqui pro Carlinhos, eu escrevi. Carlinhos, gostei da sua trollagem, então quis fazer uma também. Mas eu não sou muito bom com isso, então eu decidi te dar todos os itens que eu achei que poderia ser útil pra te ajudar na série. Tamo junto, lindo. Traço LGGJ. Deixa eu botar o livro bem aqui no meio, né? Rodar de bloquinho de esmeralda pra ficar bem na cara dele. Eu acho que é só, não tem muito mais o que dá, não. Na real, tem mais um item que eu queria dar pro Carlinhos. Porém, eu vou ter que vir pra casa, pera aí. Eu queria dar pro Carlinhos um Enderbow. É um arco muito legal que quando você acerta uma flecha em algum mob, o mob teleporta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, só pra vocês verem antes. Aqui nesse porquinho, tomara que ele não morra com a flechada. Na real, eu até expliquei errado. Eu troco de lugar com o bicho. Exemplo. Aqui, tá vendo essa vaca? Eu acho que ela vai morrer, mas tudo bem, ó. Eu vim pra cá e ela veio pra cá. E eu acho que ela nem levou dano, né? Deixa eu ver. É, ela nem levou dano, eu acho. Enfim, em algumas situações, é muito útil trocar de lugar com o personagem. Então, por que não? Pode ser um presente legal e é diferente. Pronto. Vou deixar aqui. É, flecha eu não vou dar, não, ó. Não, eu vou colocar um pouquinho de flecha, vai. Vou colocar duas flechas aqui e duas flechas aqui. Enfim, esse que foi o meu presente pro Carlinhos. Quer dizer, trollagem. Agora, como o Carlinhos não tá no server, eu posso vir aqui e colocar as placas falando as coisas pra ele. Tá bom, ó. A primeira localização é menos 925631110. O que vai acontecer? Tá bom, vamos botar uma placa mais ou menos aqui, ó. Aqui vai ser um lugar bom e ele vai ver. Coloquei uma placa. Carlinhos, peguei todos os seus itens. Vem recuperar. Ô, Bits, vá no andar de baixo e tem outra placa pra te ajudar. Ele vai vir aqui no andar de baixo. Vá até o andar mais baixo e ache outra placa. Ele vai descer aqui. Ele vai achar uma placa aqui. Então, eu falei aqui, ó. Vá para menos 925631110 e cave pra baixo. Pronto, ó. Quando ele cavar aqui, ele vai cair aqui e vai ter uns diamantes. Eu acredito que os diamantes vão ser um ótimo indicativo pra ele seguir o túnel. Pô, se não for, eu não sei o que vai ser. Pra ser sincero, se alguém fizesse um túnel de diamante pra mim, eu ia seguir que nem idiota. Tá, chegando aqui, vai ter o Suba entrando no portal. E subindo e entrando no portal, ele vai conseguir se virar. É, acho que tá bom. Tá, com tudo que a gente fez, eu acredito que a nossa trollagem esteja completa. Só falta uma coisa. Se vocês quiserem, é claro. E se vocês puderem. Eu gostaria que todo mundo fosse no último vídeo de Ultimato do Carlin, deixasse gostei e comentasse. Cadê seus itens? Vem assim, olha. Comenta no vídeo do Carlin. Cadê seus itens? E daí, ele vai perceber que eu me vinguei da trollagem. Bom, eu não vejo muito sentido em eu fazer alguma trollagem em que ele morra ou perca os itens. Porque tudo já tem MC, então é fácil de recuperar. E, bom, eu acho que não ia ser tão legal trocar os blocos da casa dele. Porque ele acabou de fazer esse caminho, então eu pensei. Pô, vou fazer uma trollagem diferente. Vou fazer um presente e fez uma trollagem. Vamos ver a reação dele. Enfim, esse foi o vídeo. Vai ser mais um vídeo ainda hoje, se tudo é certo. Então, ó, deixa o gostei. Se vocês quiserem deixar vídeo para o meu gostei desse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Enfim, é isso aí. Não esquece de entrar no Discord, que tá aqui na descrição. Então, é um like, falou e bye-bye.